Salve rapaziada, tranquilidade Calma aí que a luz tá meio escura Salve rapaziada, tranquilidade Que quem fala com vocês É o Anderson Santos, e aí pessoal Eu vou tá mostrando pra vocês aqui A novidade que o J5 Pro recebeu A utilização do Android 8.1.0 Com o Samsung Experience 9.5 Eu sei que já era pra mim Tá trazendo esse vídeo há muito tempo, mas agora Que eu tive a oportunidade de tá trazendo Um O vídeo sobre o J5 Pro No Android Oreo, tá Lembrando que o próximo vídeo Vai ser sobre o J5 Prime O próximo vídeo, enfim Depois eu vou tá postando sobre o J5 Prime Rodando aí O Android Oreo, só que aí tá no 8.0.0 Junto com o Samsung Experience 9.0 Pessoal Eu vou dar um recadinho aqui bem rapidinho Eu tinha postado na minha comunidade Do canal aqui Android sempre Que eu ia parar com o canal, tá Só que na verdade eu não vou parar, vou postar vídeos Nos dois canais, tá No Anderson Tech lá E vou postar aqui nesse canal O Android sempre, tá certo Então Eu vou continuar com os dois canais, tá Então espero que vocês acompanhem os dois canais Então o link do outro canal Tá na descrição aqui embaixo Pra você poder estar Descrevendo Falta um inscrito Pra gente tá batendo 100 inscritos Lá vai estar com 99 inscritos Fechou? Então sem mais enrolações Que é chato pra caramba Ficar falando muito Aqui no início do vídeo Vamos lá para o vídeo Mostrar as novidades Do J5 Pro Rodando o Android Oreo 8.1 Tá certo? Se vocês quiserem também Eu posso trazer no vídeo do PUBG Rodando no Android 8.1 Pra ver qual foi a experiência Qual foi o desempenho Que o telefone ganhou Tá certo? Então vamos lá Bom pessoal Eu estou aqui no J5 Pro Rodando o Android 8.1.0 Junto com a Samsung Experience 9.0 Tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui A primeira mudança que teve aqui Foi na launch Tá pessoal? Da Samsung Experience Que recebeu a utilização Junto com a atualização do Oreo Tá? Sobre a tela inicial E você pode ver Que tá na versão 9.0.12.2 A versão mais recente Já está instalada Tá? Da tela inicial Da Samsung Experience Tá? Vou mostrar pra vocês aqui Também tem as configurações básicas Tá? Como vocês conhecem Tá? O que melhorou também Foi a barra de notificações Que tá um pouco melhorada Tá pessoal? Tá um pouco mais Organizada Como vocês podem estar observando E que também Que recebeu uma grande mudança Também foi aqui Nas configurações Que você pode estar colocando Na fotinha do lado aqui Como você pode ver Do lado do pesquisar Do microfonezinho Tá? E agora você vindo aqui Sobre o telefone Você consegue já ver Todas as informações Do telefone Exclusive o e-mail Vou mostrar pra vocês Aqui é a versão do Android Tá? Eu vou pausar o vídeo aqui Pra não estar mostrando Meus e-mails aqui Pra não estar nem Ocorrendo nenhum tipo De problema Tá pessoal? Bom pessoal A versão do Android 8.1.0 É o Android Oreo Tá? A versão Samsung Experience 9.5 E tá com o último Pet Segurança Do J5 Pro Tá? Que é o 1º de Agosto De 2018 Eu vou clicar aqui Na versão do Android Aqui ela ficou preta Aí Porque tem direitos autorais Essa logo do Android Oreo Tá? Mas agora Eu clicando e segurando Aqui Dá pra vocês já Observar O povinho que tem aqui Que é o mascotezinho Do Android Oreo Tá? Lembrando que vai ter Bastante novidade Aqui no canal Exclusive o unboxing Do Motorola Luan E também o unboxing Do Xiaomi Mi A2 Lite Tá? Xiaomi Mi A2 Lite Então tá aí pessoal O Android Oreo Com o Samsung Experience 9.5 Rodando no J5 Pro Eu fiz um vídeo aqui Recentemente Pessoal Recentemente não Algum tempo atrás Rodando o PUBG Mobile No J5 Pro Só que o J5 Pro Tava no Android Nougat 7.0 Com o Experience 8.5 Se vocês quiserem Correr fácil Esse vídeo Só que na versão Oreo 8.1.0 Samsung Experience 9.0 9.5 Perdão Eu posso Tô fazendo pra vocês Pra vocês Ver se teve alguma Melhoria no desempenho No Android Oreo Tá? A bateria Tá incrível Tá? Tá durando bastante Tá durando mais Do que durava No Android Nougat Tá? Mas como eu te dito Pra vocês Se vocês quiserem Correr fácil O vídeo Rodando o PUBG Mobile No J5 Pro Só que no Android Para vocês Ver se teve alguma Melhoria no desempenho Deixem nos comentários Aí Que se vocês quiserem Que eu faço Sim Eu irei fazer Com o maior prazer Pra vocês Deixa o seu like É muito importante Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo Com seus amigos E é isso aí Pessoal Um grande abraço Valeu